Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou lhes ensinar a parar pornografia, jogos, entre outras coisas, dentro de uma organização, utilizando Squid e Squidward. Esse vídeo é muito difícil de ser gravado, pois se trata de temas polêmicos. Meu canal já tomou um ban, corre o risco dele tomar um segundo ban. Calma aí, senhor YouTube, eu estou ensinando a parar isso e não difundindo isso. Tudo bem? Vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para vocês. Então aqui, pegue esse link aqui, coloque lá no seu grupo de WhatsApp, coloque no Facebook e vamos ajudar o canal do Ayed online. Muito simples, né? Bom, vamos lá. Primeiro, então, nós vamos criar aqui uma máquina virtual. Vou fazer uma importação. Esses arquivos de importação, eles estão aí no material, tá? O material que está na descrição e que é gratuito. Nem e-mail eu peço. Clicou, levou. Simples. Vou chamar aqui de Squid. Opa. Muito doido. Vamos lá. Então está fazendo a importação aqui. A máquina é muito simples, rapidinho está importada. Tranquilo. Beleza, a máquina é criada. Vamos aqui em Settings, Network, vamos manter uma em modo Bridge e vamos colocar a segunda como Rede Interna, Internal Network. Ok? Tranquilo. Pronto. Agora vamos iniciar nossa máquina virtual. Vou colocar visível aqui no modo Scale. Ficar melhor. Vou redimensionar melhor aqui ela. Tranquilo. Ok. Usuário. Sem 126456. Sudo apt update. De cara, né? Tranquilo. Estou fazendo o update. De cara. Usuário. Beleza. 126456. Então a primeira coisa que nós vamos fazer nesse servidor, conforme o material vem lhes ensinando, vamos colocar IP fixo por enquanto, tem aula de DHCP, tem aula de DNS. Então eu separo muito bem cada aula, entende? Me perguntaram já, por que você não faz uma aula que o cara configura tudo, tudo de tudo? O cara vai ficar confuso. Então vamos trabalhar aqui com o IP estático mesmo, tá? Para que DHCP não seja um problema para nós. Então vamos lá. Sudo nano, etc, network, interfaces. Está aqui. Vamos colocar aqui a interface auto, ENP 0s8, e-face, ENP 0s8, e net static. Address 192-168-201, network 192-168-200, net mask 255-255-255-0, e também broadcast 192-168-200-255. Ctrl X, P, vocês sabem que tem um capítulo no material, capítulo 7 no material, que é de graça aí, que ele ensina a fazer essa configuração estática na mão, no arquivo, e também no caso de fazer essa configuração em comandos Linux. Beleza. Próximo passo, agora nós vamos instalar aqui sudo apt install squidguard, traço y. Vamos instalar o squidguard, o squid3, o squid3 e o squidguard. Já executei o update, tá? Isso é importante. Pronto, ali instalou o squid. Tranquilo. Tá. Bom. Opa. Nós vamos precisar de... Obter listas, tá? Tem uma lista, tem uma lista muito boa aqui, que é essa daqui, ó. Shallas Blacklist. Que a URL dela está aqui embaixo, ó. Tudo bem? Nesse caso aí, o material já vai lidar com essa URL. Então, não é preciso de ter tanta preocupação. Pega o material que a URL vai estar lá, tá? Beleza. Então, vamos lá. Sempre quando você vai fazer download de coisas, cd barra tmp. Um tmp, wget, http, 2tps, 2tps, 2 pontos, barra, barra, www. Eu acho que é http. Não é https, não. Ah, achala... Liste. Ponto, d, barra, downloads, barra. Novamente essa palavra. S, H, A, L, L, A, list. Ponto, tar, ponto, gz. Tar, gz. Ó. Deu 200, tá vendo? 200 e baixou um arquivo de 9 MB. Isso aí era isso que eu esperava. Tudo bem. Agora, vamos lá. Olha só. Tar, traço, x, z, f, s, h, pronto. Viram? Dá um tab que vai preencher. Eu descompactei. L, s, traço, l. É esse arquivo, desculpa, é esse diretório BL maiúsculo. Ali dentro você vai encontrar inúmeras listas. Nós vamos copiar todas as listas, tá? Nós, então, depois vamos escolher quais listas nós queremos. Como? Vou explicar. O SpeedGuard, ele é como se fosse um complemento para o Speed. Tá? E você vai encontrar um diretório no SpeedGuard. Daqui a pouco eu vou mostrar onde fica definido isso. Que é um diretório de bases de listas. Fica em var, lib, SpeedGuard. Olha só. Então, vamos mover sudo mv.bl. Ó, senha barra depois. Ele vai mover o diretório inteiro e ter o conteúdo. Para, barra, var, barra, lib, barra, SquidGuard, db. Ó, para este caminho. Enter. Moveu para lá. Então, quer dizer que todas as listas do SquidGuard, nós vamos colocar neste caminho. Tem que estar lá. Beleza. Agora, nós podemos fazer o quê? Nós podemos ver como que está lá, né? Ó, clear. LS. Var, lib. SquidGuard. Db. Vcbl. Ó. Então, nós temos sites para... Desculpe, listas para drogas, sexo, pornografia, webtv, que também está muito chato esse webtv. Ah, mas meio complicado, tá? Aqui você vai encontrar listas gigantescas, gigantescas. Melhor do que toda e qualquer lista que você possa fazer, ou que eu possa fazer. Tem várias pessoas que trabalham nessas listas. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a configuração do SquidGuard. Para fazer a configuração do SquidGuard, sudo nano etc squidguard squidguard.conf. Ó. É nessa linha aqui que se define qual é o diretório, onde ficam as listas. Entende? Se um dia você tiver que trocar, você troca aqui. Naturalmente, posiciona os arquivos na posição correta. Vamos lá, vamos lá. Eu vou reativar uma lista que já existe aqui, ó. Ó. Eu vou mostrar como que eu vou fazer. Lembre-se de tirar essa aqui da chave também, tá? Ó. Aqui você vai fazer o seguinte. Você tem que saber que lista tem lá. Tudo bem? Todos aqueles diretórios que vocês viram tem domains e URLs. Então, tem um diretório lá chamado por. Acho que é assim. Isso. Cara, isso aqui é clássico, né? Você vai... Negar todos os domínios e todas as URLs que levam a isso. Isso aí é clássico, tá? Beleza. Eu só reativei uma lista ali. Cara, eu não gosto disso aqui. Não gosto de definir aqui por horário, cara. Não, é o seguinte. Não pode, não pode. Acabou. Nós estamos dentro de uma organização. Organização... O objetivo é trabalho. Não é... Não é ficar vendo essas coisas. Agora, vamos vir aqui, ó. Paga isso aqui. Aí, você nega. Você nega. Adulto. Ou seja... Então, quer dizer que se alguma URL que o cara consultar, bater com aquela lista que nós acabamos de linkar ali nessa tag... Nessa ACL adulta aí. Então, nós vamos negar. Qualquer outra coisa, passa. Qualquer outra coisa, passa. Adulto. Aquela lista de saídos adultos, não. Outro x. Y, salva. Tá feita a configuração do Squidward. Agora, nós temos que informar lá no Squid que nós vamos utilizar um programa externo e vamos passar o caminho do Squidward para que o Squid saiba invocar esse programa para fazer a validação e fazer um tal de URL rewrite. Então, vamos lá. Nós sabemos que o nosso arquivo de configuração sudo nano do Squid é etc squid squid.conf Não é isso? Mais ou menos aqui na linha 1188 ctrl underline Dá uma olhada em todos os meus vídeos de Squid, tá? Eu tô indo rápido aqui nessa configuração do Squid porque eu tô presumindo que você já assistiu todos os outros. Não quero. Não quero. Inclusive, explica essa parte todinha. Não quero. Não quero. 200, opa, 224. Beleza. Tá aqui. Beleza. Todas essas portas aí. Tudo bem. Vou deixar ctrl underline 1417, 417, 411. Exatamente. Eu vou permitir que todas as máquinas acessem. Melhor. Só um teste do outro, né? Ó. Beleza. Depois, lá mais ou menos para a linha 4712 é sério nós vamos ter uma área de... onde é definida a URL rewrite Beleza. Ctrl Shift 4712 lembrando que eu tô no Squid 3 isso pode ter diferença aqui de versão do Squid esse aqui de configuração, tá? Aqui que eu coloco as opções de URL rewrite Então, vamos lá. Sud... Ah, sud... URL rewrite program usrbin squidward Então, quer dizer que um programa chamado usrbin squidward vai atuar fazendo um rewrite do seu programa desculpe, das requisições. Beleza. Ctrl X Y OK Clear Opa, clear Agora o que eu preciso de fazer? O Squid guard ele tem uma lista gigantesca lá. Então, vamos navegar até lá que você vai entender. cd cd barra var lib squidward guard db bl ls cd pô eu não vou nem falar pra não dar merda ls-l ó você vai encontrar um arquivo de domínios é texto plano, tá? é texto plano bobo e urls é um texto plano bobo com uma entrada pra cada pra cada domínio pra cada url pode consultar aí tudo bem na verdade você vai ter que consultar porque depois você vai ter que testar acontece que o Squid vai precisar de uns arquivos .db como que nós fazemos pra gerar então esses arquivos assim específicos? ó é bom, vamos lá simples sudo squidward um g maiúsculo traço c ao e aí ele vai gerar esses arquivos do tipo .db olha só ls-l olha ele gerou agora um domains.db e um urls.db são esses dois arquivos que serão consumidos que serão consumidos ali pelo Squidward pelo Squid agora olha o problema tá vendo os usuários? root usuário usuário do Squid ele é o proxy então natural que quando o usuário do Squid vier trabalhar com essas listas hum vai ter dificuldade então vou explicar cd ponto ponto cd ponto ponto cd ponto ponto chega aqui ó pwd chega neste diretório e aí você vai fazer o seguinte sudo shaw traço r recursivo proxy usuário proxy grupo proxy para ponto barra db que tiver lá dentro recursivo pronto agora o que você vai fazer? sudo chmod a 755 ponto ah traço esqueci do traço r tá traço r beleza lógico que aqui é do proxy depois cd db a l a cd bf b ls traço l ó todo mundo para o proxy inclusive aquela nossa lista de sites que eu acabei de mostrar que eu não vou falar de novo para não dar nenhum problema aqui com o youtube afinal nós vivemos em época né aonde há muita censura mas por parte do próprio povo contra o próprio povo é eu já ouvi falar de censura do governo contra o povo agora censura do povo contra o próprio povo meio louco esse negócio sudo rebote então voltamos aqui agora clear acabei de logar opa aqui tá caindo água aqui no estúdio aqui cara no estúdio pinga água tá chovendo meu Deus a gente fica do lado de um cano de desgode um cano desse de que vem água do lado de cima então não é um cano daquele de 100 beleza sudo a system system ctl status squid ponto service vamos ver o status hum tá rodando tal parece que tá ok né bom se não tivesse ok ele tava tudo vermelho tá tranquilo tá pronto brincou que tá pronto vamos testar vamos testar vou pegar aqui uma máquina aqui agora uma máquina gráfica você tá doido você vai testar com a máquina gráfica né cara se passar eu corto mas eu não vou ser banido de novo banido o site que ficou uma vez cara ficou um mês cara ficou um mês fora do A por volta de 2015 daí tirei um vídeo recentemente tirei outro vídeo tô com outros dois problemas lá pra resolver no meu YouTube ah tá chato esse negócio ah ah não esqueça no final desse vídeo você vai você vai poder ter acesso ao meu outro canal eu tenho um outro canal lá bacana deixa eu ver se tá se eu consigo achar aqui Borg Project deixa eu ver se eu acho aqui não achei não cara outro canal lá vai tá aí na descrição tá putz aquele animal da sirene cadê vamos lá adoro essas adoro essas coisas mas bom vamos testar e aí enter meu Deus do céu meu coração que palpitou ainda bem que estreca não tá assim ao vivo né online ufa mano senão aí eu ia ter um muito farto olha só tá bloqueado cara tá de sacanagem então agora eu vou não tô de sacanagem não justamente cortamos isso aqui agora cara tem um monte aí tem uma lista gigantesca lá dá uma olhada na lista gigantesca complementa ali tua lista mas acabei de fazer negação beleza lógico né eu fiz a negação aqui por um um único tema né caso você queira mais temas aí você altera o squidguard.conf quais são os possíveis temas então nós já vimos muito rápido mas vamos aqui descrever rapidinho cd bar navar lib squid não cara se esse vídeo desse errado eu ia mandar ele lá pro meu outro canal né vai na descrição no final no final e na descrição vai ter esse outro canal lá tá cheio de coisa louca é db bl exatamente ó então aqui você tem sites olha é hacking cara sites de hacking mano como tem funcionário trouxa que fica buscando essa coisa acha que é hacker acessa pela cara é doido cara doido doido essa lista que nós acabamos de negar porn tem ali outra palavra sex também que pode se arrancar gamble game deve ter game aqui cadê engraçado bom não entendo muito esse negócio de jogos então você tem vários tipos ali de domínios que você pode arrancar web tv que tá vivendo uma praga cara os caras ficam assistindo jogo de futebol na hora do serviço cara pra pagar uma pancada de coisa gostou? legal né próximo vídeo o que eu vou fazer eu vou ensinar vocês a colocar a configuração do proxy dentro do serviço DHCP ou seja dentro do DHCP que é aquele pacote do DHCP vou ensinar vocês a colocar aquilo para funcionar para você não ter que vir aqui em todas as máquinas todas as máquinas sua infraestrutura pensa todas vir em configuração uma por uma proxy chegar aqui tem que definir isso aqui qual é a porta vou fazer isso direto pelo DHCP que é o nosso próximo vídeo então até lá vamos lá